Então galera, pra quem que eu tiro minha faixa preta? Eu tiro minha faixa preta pro nosso grande campeão, Rodrigo Minotauro. Ele é um cara sensacional como pessoa, é um grande amigo, um grande filho, um grande pai. E eu tiro minha faixa preta pro Minotauro e sou muito feliz e tenho a honra de ser amigo dele, de ser irmão dele. Além do que, o cara é um atleta, talvez o melhor atleta de Vale Estúdio do Brasil de todos os tempos. É um cara que perdeu, agora deu a volta por cima e tá aí já treinando duro pra próxima e, se Deus quiser, vai ser campeão do UFC. Poxa, o Rodrigo, pra mim, eu me emociono muito quando eu falo do Rodrigo e do Rogério em relação à ajuda que eles me deram. Porque eles realmente abraçaram a causa, mostraram realmente que são meus irmãos e, poxa, eu devo muito a eles. Eu acho que tudo que eu me tornei hoje dentro do mundo da luta, em relação a sucesso, eu devo a esses dois caras. E eu devo também a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida durante toda a minha formação como lutador, mas é um agradecimento especial a esses dois irmãos aí que, pra mim, fazem parte da minha vida e são meus irmãos também. Tchau. 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 Rápido, re-write history without a pen No ID on the track, let the story begin Begin, begin Hold on, this ain't a number one record This is practically a song with a...